Eu creio que há uma competição hoje em dia, a competição de quem passa mais vergonha. Vídeos fazendo piadas estúpidas, atuando horrivelmente, fazendo danças sem sentido, influenciando com palavras vazias, dentre outras coisas. O ser humano carrega no bolso hoje uma tecnologia que proporciona a ele conhecimento e informação ampla. Porém, o que ele decide é usar a câmera dessa tecnologia e se expor ao ridículo. Por quê? Pois a tolice dentro dele é maior do que a razão. E o pior de tudo não é só esse indivíduo que banca o palhaço na frente das câmeras. Seria ótimo se fosse apenas isso. O pior mesmo é a audiência, negativa ou positiva. Por qual razão você vê pessoas vazias e tão fúteis sendo consideradas famosas? Porque há críticos e fãs. Há audiência positiva e negativa. Há quem fale mal e há quem fale bem. E normalmente o número de pessoas que falam mal é maior do que a quantidade daqueles que falam bem. E aí você me pergunta, então por que essa pessoa é famosa? Por que ela ganha tanto dinheiro e cada vez mais espaço em nossa cultura? Justamente através daqueles que a criticam. Estes que são os principais a darem holofotes às suas palhaçadas. Entende o que acontece hoje em dia? Você pega o seu celular, vê diversas coisas absurdas e mesmo achando ruim ou bom, você sente vontade de fazer alguma interação. De compartilhar esse absurdo ou de comentar ou de ofender. E não importa o que faça, você dá engajamento e ajuda esse absurdo a se proliferar. É por conta dessa atitude que a internet passou a ser tão contaminada de ódio, tolice, superficialidade e por aí vai. Você que ofendeu, que criticou, que achou um absurdo e perdeu tempo julgando tal conteúdo ou tal pessoa, deu força para esse conteúdo ou pessoa. Você bancou o verdadeiro palhaço. Você foi o palhaço quando deu atenção para esses outros palhaços. E quando você perdeu tempo opinando sobre tal polêmica, quando você parou o que tinha que fazer para ver tal absurdo, quando você encheu a sua mente de conteúdos bobos, você se expôs ao ridículo. Você rebaixou a sua consciência, enfraqueceu o seu raciocínio, se irritou com coisas desnecessárias. Aliás, sabe qual é a pior atitude que você pode ter diante disso? Pegar toda essa tolice, todas essas polêmicas e absurdos e julgar o mundo a partir disso? Nossa, olha como o mundo está de cabeça para baixo. Nossa, é o fim dos tempos. Olha como essa geração está estúpida. Estamos perdidos, nada mais faz sentido. A verdade é que o estúpido é esse que pensa desse modo. É esse indivíduo que deixa se influenciar a partir do que ele vê na internet. Essa é a verdade. A partir do momento que você pega essas informações e conteúdos ridículos da internet e passa a resumir o mundo a partir desses conteúdos, é você quem bancará o tolo e o ignorante, pois o mundo desde sempre teve idiotas em sua maioria. Não é algo inédito dessa geração ou desse século. Estude a história da humanidade desde a Mesopotâmia e você verá. Os absurdos, a ignorância, os idiotas sempre foram a maioria. Só mudaram com o tempo a maneira como são idiotas. Logo hoje você ainda encontrará pessoas inteligentes, boas oportunidades, momentos tranquilos e saúde mental. Você ainda é capaz de encontrar prosperidade nessa sociedade. Porém, se você bancar o palhaço e se expor ao ridículo, se você dar atenção demais para os idiotas, bom, aí é óbvio que não encontrará nada de bom. Enfim, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí? Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.